Estou dirigindo ao lado direito, que o vídeo é invertido a minha posição aí Mas é assim mesmo pessoal, são duas câmeras, a câmera de dentro fica invertida Você tem que se colocar como se você estivesse vindo na minha direção Porque a câmera que filma o asfalto, a rodovia, é a câmera da frente, a outra é a de trás Por isso dá essa sensação de reflexo e espelho Mas eu estou na posição certa, não estou no lado direito do caminhão não É a câmera que é invertida Valeu galera, um abraço, é isso mesmo